E aí, seus do pântano, tudo bem com vocês? Que prazer imenso ter você aqui no canal mais uma vez, assistindo essa aula sensacional que nós vamos fazer uma questão de vestibular lá do Pernambuco. Cara, que questão, que questão, você não está imaginando que questão, top, 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 top. E eu vou te dar uma dica sensacional, que é o jeito eu lerzão de fazer mais fácil essa questão. Então, você tem que ficar até o final do vídeo, beleza? Faz o seguinte ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Vai lá, vai lá, coloca o like aí pra nós, deixa eu ver. Isso, perta esse dedão aí no like aí. Isso, meu garoto! Deixa esse like especial pra gente aí pro YouTube, recomendar o nosso canal pra muito mais gente. Comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo, belezinha? Então, vamos lá? Partiu a aprovação? Bora fazer a questão? Então, partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! E pra contribuir com a sua aprovação, eu deixei uma lista de exercício pra você treinar mais função exponencial, tá? Beleza! Então, vamos lá? Os biólogos observaram que, em condições ideais, o número de bactérias Qt em uma cultura cresce exponencialmente. Vamos grifar esse negócio aqui, ó, porque ele já contou pra gente qual é o nosso conteúdo da questão. É uma função exponencial. De acordo com a lei Qt igual a Q0 vezes E elevado a Kt. E aí você fala, misericórdia, Jesus! Tem misericórdia de nós, não dou conta de fazer esse trem de jeito nenhum! Dá sim! Se liga! Fica até o final que eu vou te passar um jeito muito mais fácil de fazer. Eu vou te ensinar de duas maneiras diferentes como é que se faz essa questão aqui. Sendo o K maior do que zero, ou seja, o K é positivo. Uma questão que depende da natureza das bactérias. Tem natureza que varia esse K. Então, a questão tá dizendo, você não precisa ficar preocupado com esse K. Não vai interferir em nada na sua questão, tá? Ele falou ainda, o número irracional E, é o número de Euler, é o número de Euler, ele vale 2,718 aproximadamente. Tá bom? Informação que a gente vai precisar aqui. E o K0, que tem lá naquela fórmula, ele é uma quantidade inicial de bactérias. Toda vez que você vê esse zerinho aqui embaixo, né, subscrito, você sabe então que tá se referindo a uma quantidade inicial. Muito bem. Vamos pra parte que importa do enunciado? Que é o comando da questão? Se liga, agora vamos bem devagarzinho. Se uma cultura tem inicialmente 6 mil bactérias, olha lá então, ó. Inicialmente você tem 6 mil bactérias. 20 minutos depois, ela aumentou pra 12 mil. Era 6 mil bactérias, passou 20 minutos, aumentou pra 12 mil. Então ele tá te perguntando, quantas bactérias que eu vou ter depois de 1 hora? Perguntinha massa, hein? Perguntinha massa. Galera, pra que você acha que ele te deu essa fórmula que tá aqui, ó? Pra você usar, não é verdade? Então vamos usar ela? Vamos. Não, Elia, mas é difícil demais. Olha só pra você ver, até as alternativas, cara, tem notação científica. Como é que eu vou fazer esse negócio? Você já viu aqui no canal, explicação sobre notação científica, tá? Então dá uma procuradinha aqui que você vai encontrar. E também eu coloco na descrição pra você, viu? Eu coloco lá pra deixar sensacional pra você revisar tudo. Mas enfim, tá aqui a fórmula. A quantidade que nós temos no final dessa situação é assim, ó. Você tinha 6 mil bactérias, tá? Passou-se 20 minutos, então a gente chegou numa situação final. A situação final é de que temos agora 12 mil bactérias, certo? Então vamos pensar nesse sentido? O final é 12 mil. O final é 12 mil. E o inicial era de quanto? Era 6 mil. Multiplicado pelo valor de Euler. Quem é o valor de Euler? É o valor de 2,718. Meu Deus do céu, Euler. Ficou o número quebrado. Tem potência. Agora que eu não vou dar conta mesmo. Vai dar conta sim, menino. Presta atenção, não desiste. Usa fé. Esse K eu vou repetir. E o T, ele é o tempo. E o tempo que se passou foi de quanto? De 20 minutos. Ah, então show, 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 show. Beleza? Montamos a expressão. Mais uma vez pra você entender. 12 mil foi a quantidade final. 6 mil foi a quantidade inicial. Deixa eu consertar aquele zero subescrito lá. Pra você não confundir ele. Tá aqui. É um Q0, a quantidade inicial. Vezes. Eu repeti. O E é 2,718. O K multiplicado pelo tempo que é 20. Lembra que o caso você não precisa se preocupar com ele. Tá bom? Gente, como é que eu resolvo uma expressãozinha como essa daqui, hein? Simples demais, pô. O 6 mil não tá multiplicando? Então, esse 6 mil passa pra cá dividindo. Então, ele vai ficar assim, ó. 12 mil. Dividido pelo 6 mil que veio aqui pra baixo. Dividido pelo 6 mil. Beleza? Que é igual a 2,718. Olha lá, ó. Númerosão feio. E 20 vezes K. K vezes 20 dá 20K. Beleza? Tranquilo. Mas vem cá. 12 mil dividido por 6 mil. Essa é mole. Essa é mole. Ó. Corta três zeros com três zeros. Ficou 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 de cabeça é 2. Pronto. Então, ficou 2 igual a 2,718 elevado a 20K. Que massa, hein, velho? Que massa, hein? Aí você vira pra mim e fala assim, ó. Massa nada. Eu não sei resolver isso aí daí pra frente, não. E aí eu te falo. É mesmo, hein, meu irmão? Como é que nós vamos fazer essa conta aqui agora, hein, bicho? Porque quando você tem uma equação exponencial como essa, você tem que ter a mesma base de um lado e a mesma base do outro pra você poder chegar e passar o facão e cortar esse negócio tudo. Mas aqui uma base é 2 e a outra base é 2,718. As bases são diferentes. E agora, o que eu vou fazer? Calma, meu garoto. Não desiste. Lembra que existe um valor aqui nesse enunciado que você não usou ele até agora. E qual foi o valor que você não usou ele até agora? Exatamente. Uma hora. Eu vou até mudar de cor porque eu vou jogar na minha expressão novamente. Só que agora eu vou jogar o valor do tempo de uma hora. Olha aqui pra você ver, ó. Então eu vou repetir aqui a minha expressão. Q de zero multiplicado pelo E elevado a K vezes T. Muito bem. Quem é o Q de T? Quanto que é a quantidade de bactérias que eu vou ter depois de uma hora? Não sei. Então eu vou jogar aqui, ó. Só que eu não vou jogar uma hora. Eu vou jogar 60 minutos. Por quê? Porque na outra conta que tá de vermelho aí, eu usei 20 minutos. Era em minutos. Então eu passei essas horas aí pra minutos, ok? A quantidade inicial continua 6 mil. Do mesmo jeitinho, ó. Tá? Multiplicado pelo E, que é 2,718. O K a gente não sabe quanto que é. Só que agora o tempo, ele é 60 minutos. Uma hora que a gente converteu em minutos. Tranquilo? Beleza. Aí agora você vai falar assim, ó. Mas agora ficou mais difícil ainda porque eu não tenho esse Q de 60 aqui, ó. Calma, meu garoto. Olha lá. Se liga, se liga. Pega 6 mil. Repete. E vamos pensar nessa potência. Porque essa potência aqui, ela tá um pouco parecida com essa de trás aqui, ó. 2,718 elevado a 2,718 elevado a 60K. E aí a gente começa a lembrar das propriedades de potenciação. E eu vou pensar da seguinte maneira. Eu tenho que encaixar esse 2,718 elevado a 20K nessa situação. Professor, mas você tá doidão, professor. Aqui é 60K. Por que você tá colocando 20K aqui? Porque 20K a gente sabe a resposta. Quanto que é a resposta de 2,718 elevado a 20K? É 2. Tá vendo o tanto que simplificou a parada? Então eu tenho que encaixar isso aqui. Eu lembro. Mas como que você vai encaixar isso aí? Olha só pra você ver. Fazendo assim, ó. 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 Olha a jogada da questão. Ó. Elevando a 3. Porque 20... É 2,718 elevado a 20K. E depois ainda elevado a 3, é uma potência de potência. E quando eu tenho uma potência de potência, a gente multiplica. 20K vezes 3 vai virar o 60K. Sacou? Lembra daquela propriedade, ó? A elevado a M elevado de novo a N é a mesma coisa que quem? A, que é a base, M multiplicado por N. Então, olha lá, ó. Você multiplica os expoentes. E foi isso que eu fiz, ó. Eu usei o 20K na minha rebolada aqui, ó. No meu rebolation aqui, ó. 20K eu coloquei. Mas aí eu elevei a 3 mais uma vez pra não mudar a questão. E ficar os 60K que a gente já tinha. Tá? Fechou? Então é isso. Olha que jogada. Olha que macete. Olha que pensamento sensacional. Pra gente poder resolver a nossa questãozinha lá de Pernambuco. Beleza? Mas vem cá. Lembra que tem um jeito mais fácil de fazer. Eu estou fazendo um método tradicional que resolve qualquer questão de função exponencial nesse formato aqui. Tá bom? Agora vem cá. O parêntese, que é 2,718 elevado a 20K, a gente sabe que a resposta dele é 2. Então eu vou substituir. O 3 continua. Só que 2 elevado a 3, gente. Né? 6. Não, viu? Seu do pântano. É 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então tá bom. Ficou assim, ó. 6.000 vezes 8. Olha lá. Até o cachorro tá falando assim, ó. Não, agora eu já sei. Agora eu já sei. Agora eu dou conta. 6.000 multiplicado por 8. Que vai dar quanto, galerinha? Vai dar 48.000. E aí você já olha pras alternativas. Aí você tá vendo que lá tá escrito em notação científica. Aqui no canal eu já te falei que eu vou colocar na descrição algumas dicas de notação científica pra você. Beleza? Mas o segredo é. Você sempre tem que ter um número entre 1 e 10 pra escrever na notação científica. Então eu vou pôr essa vírgula aqui, ó. Entre o 4 e o 8. Que aí ficou 4,8. Ficou um número bom pra gente, ó. Só que aí eu tenho que andar com as casas. Então eu vou ter que colocar uma potência de 10. Se a minha vírgula estava aqui, ó. Eu não conto ela. Vou contar a próxima, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas pra direita. Então eu expoente 4 positivo. 4,8 vezes 10 elevado a 4 bactérias. E a gente matou a nossa questão. A nossa questão, a nossa alternativa tem gabarito letra E. Essa é a alternativazinha da sua questão. Nossa, eu olhei. Pesada, hein. Punk a questão, hein. Bruta. Essa é bruta, hein, meu irmão. Essa aqui é uma questão que separa os meninos dos homens. Os homens dos meninos. Tá? Então você tem que ficar esperto. É uma questãozinha top. Eu, leio. Teve um pedacinho que eu não entendi dessa questão. Então você volta. Assiste de novo com calma. Assiste duas, três vezes. A quantidade que for necessário. Pra você entender como que faz essa questão. Tá? Eu fiz pelo jeito tradicional. Utilizando a própria função que a questão te deu. Ele te deu essa função por um motivo. Pra você usar. Mas, essa questão em específico. Eu consigo fazer ela de uma forma muito mais rápida. Porque eu sei, gente. Que função exponencial. Toda função exponencial. É, na verdade. Na verdade. Uma PG. É uma progressão geométrica. E sabendo disso. Nós vamos fazer essa conta que deu 48 mil. Nós vamos fazer ela muito mais rápido. Quer ver? Se liga. Presta atenção. Agora, hein? Agora é o jeito eu, lezão. Pra você. Você que ficou até o final da aula. Esperando um jeito de resolver muito mais rápido. Muito mais fácil. Então, chegou a hora do método, do jeito, do fantástico, do extraordinário, método eu, lezão. Que jeito que é o método eu, lezão. Se liga. A questão de vestibular, ela coloca números. Pra você substituir na lei. Na função que ele te deu. Mas, é claro. Ele ajeita os números. Pra ficar os números mais fáceis pra você. Afinal de contas, ele tem um monte de outras questões pra fazer. Ele não vai fazer sacanagem de colocar os números quebrados. Rumi demais pra fazer. Pensando por essa hipótese. De que ele já ajeita os números de uma forma bem interessante pra gente. Então, você pode utilizar o conceito da PG. Que fica muito mais fácil do que você usar exponencial. Presta atenção pra você ver. Inicialmente, nós tínhamos 6 mil bactérias. Mas, passou 20 minutos. Passou 20 minutos. E agora, o que a gente tem é que foi pra 12 mil bactérias. Não é a mesma historinha? Tinha 6 mil. Passou 20 minutos. Dobrou. Foi pra 12 mil bactérias. Ah, então, peraí. Ó. Não é pensar que aumentou 6 mil. Não é isso. Não é isso. Lembra. Função exponencial é a mesma coisa que PG. PG. Então, é multiplicação. De 6 mil pra chegar em 12 mil. Você multiplicou por 2. Mas, faz o seguinte. Quando passar mais 20 minutos, você vai dobrar esse negócio aqui de novo, ó. Você vai dobrar esse negócio aqui de novo. Então, ele vai chegar em quanto? Ele vai chegar em 24 mil. Dobrou, ó. 24 mil. Até agora, se passaram quantos minutos? Até agora, se passaram 40 minutos. Mas, o que ele quer é quanto mesmo, gente? Ele quer uma hora. Ah, então, pera. Basta você multiplicar por 2 mais uma vez. Que significa, então, que passou mais 20 minutos. E você já alcançou a sua resposta. 24 vezes 2 vai dar quanto? 48 mil. 48 mil. Aí, a gente passa ele pra forma de notação científica, igual a gente fez agora. E que vai dar o 4,8 vezes 10 elevado a 4. Só que de uma forma muitíssimo mais fácil, galera. Muitíssimo mais fácil. Então, qual que você prefere? Fazer pela fórmula que a própria questão te dá. Que é função exponencial. Ou fazer pelo jeito eu lesão. Qual que você prefere? É claro que o jeito eu lesão é muito mais fácil de fazer. Professor, eu posso fazer desse jeito aqui em outras questões? Pode, cara. Porque, geralmente, na função exponencial, ele vai trabalhar os números bem arrumadinho pra você. Então, você pode fazer dessa forma. Em vez de usar essa fórmula do satanás que ele te deu. É esse o nosso propósito aqui no canal, professor e eu em matemática. É facilitar as coisas pra você. Beleza? Então, faz o seguinte. Deixa o seu like. Depois de uma aula dessa, cara. Você tem que deixar aquele like caprichado pra gente. Beleza? Deixa o seu like. Comenta aí embaixo. A gente fala assim. Nossa, o jeito eu lesão é o mais top de todos. Eu vou usar só o jeito eu lesão agora de fazer. Beleza? E aí, faz o seguinte. Vai lá embaixo na descrição. Lá tem uma lista de exercício. Gratuita. Gratuita pra você ir lá e treinar a função exponencial. Tá bom? E lá já tem a correção das atividades. Olha que sensacional, mano. Melhor que isso. Melhor que isso. É só o curso completo. Na descrição também tem o curso completo pra você poder comprar. Tá bom? Então, faz isso, galerinha. Se liga. Deixa o like. Comenta aí embaixo. Que Deus te dê muita sabedoria. Que Deus te dê juiz nessa cabecinha sua. Fica com Deus. Até mais. Tchau.